No quadro Boas Notícias, aqui no Balanço Geral da TV Atalaya, hoje eu vou falar sobre juros. A taxa básica de juros, a Selic, ela pode voltar a ser reduzida, minha gente, já na próxima reunião do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Essa reunião marcada para maio pode dar o que falar na economia. Pelo menos é o que sinaliza já a ata da última reunião, que foi realizada na semana passada, quando a Selic foi reduzida em 0,25 ponto percentual e chegou a 6,5% ao ano, a menor taxa praticada nos últimos anos aqui no nosso país, uma taxa baixíssima. O documento foi divulgado no site do Banco Central e as avaliações estão sendo feitas. Nessa reunião, vocês lembram, com esse corte, a Selic passou pelo 12º corte seguido e para o Comitê, uma nova redução da Selic reduz o risco de a inflação demorar a chegar ao chamado centro da meta. O COPOM lembra que as expectativas de mercado para a inflação em 2018 estão em torno de 3,6%, a inflação baixa, para 2019, 4,2% e no ano seguinte, em 2020, a projeção é de 4%. A meta de inflação, no entanto, medida pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é de 4,5% neste ano, 4,25% no ano seguinte, em 2019 e 4% em 2020. Ou seja, traduzindo para você que muitas vezes não está nem aí preocupado com essas taxas, essa sopa de números. O que acontece é o seguinte, nós estamos com a inflação muito baixa, a meta aí está mostrando que vai ficar um pouco menor do que o previsto e aí a Selic, que é a taxa básica de juros, que mexe com todo o mercado, com toda a economia brasileira, chegou a 6,5% e eles estão avaliando se baixam mais ou não. O que é que acontece com o Sergipe, com os empresários de Sergipe e de todo o Brasil hoje? Se for aplicar o dinheiro que tem, não vão ganhar absolutamente nada. Está dando uma taxa aí de 0,4%, 0,5%, o que não vale a pena para eles colocar dinheiro em banco, em aplicação bancária. Então, para a nossa felicidade, para a felicidade dos brasileiros, é hora de a economia reagir, inclusive aqui em Sergipe, com os empresários pegando esse dinheiro que estava no banco e passando a aplicar no setor produtivo. E aí, mais empregos e um Brasil melhor para todos nós. Eu volto amanhã. Um abraço para todos.